Se você é descendente de japoneses ou preenche os requisitos e pretende vir ao Japão, entre em contato com a Sankyo. Empregos em fábricas de autopeças, eletrônica e alimentos em diversas regiões. Ligue para os telefones abaixo ou faça o cadastro no site. Pra você que está no Brasil, peça a proposta da Sankyo para o seu agente de viagem com várias vantagens. Minna-san, konichiwa! Pritchi desu! Longhi desu! Yoroshikonegaishu! Hoje no... Será que isso funciona? Iron Ato! Piso Seto! Como eu não sei explicar muito bem, vamos ver os desenhinhos. Primeiro nós vamos colocar as pecinhas nessa forminha, montando o desenho. Depois nós vamos passar o ferro para unir essas pecinhas. Por último, nós vamos ter a nossa arte finalizada. Este kit nós compramos na lojinha de Hyakuen e pagamos o valor de 108 ienes. Aproximadamente 3 reais e 55 centavos. Tá caro? Hummm, barato né? Nós escolhemos o carrinho e o pinguim. O golfinho na verdade não tinha, porque já tinha acabado. Eu queria o golfinho. Vamos abrir! Pronto, depois de muito tempo eu consegui juntar tudo. Eu acho que tá aqui, né? Vou abrir o meu com cuidado agora. Vai fazer igual, hein? A Prit achou que tinha um saquinho. É, eu achei que tinha um saquinho assim ó, com as pecinhas dentro. Mas como pode fazer um negócio desse pra criança assim? É meio ruim ó, do Hyakuen. Não consegui abrir ainda. Dentro da embalagem vieram o molde, o meu é o carrinho, o meu é o pinguim. Um papel vegetal e as pecinhas. Pelo que a gente reparou as pecinhas estão sobrando. Não vem a quantidade exata, tem a mais. O que é bom pra Prit. Como nós temos o molde certinho, nós vamos usar aqui o desenho que vem na embalagem para ficar bonitinho. Ó, esse daqui é o meu e esse daqui é o do Logan. Eu acho que é um carrinho de polícia, né? E o meu pinguim tem bolso. Eu vou começar pelo bico. Ó, é muito pequeno. Você coloca uma, cai a outra. Difícil, né? Fácil, sei que não. Dá trabalho isso daqui. Olha aí, terminei o meu pinguinzinho. Agora precisa passar o ferro de passar. E aqui está o meu carrinho de polícia. Sobrou peça pra caramba. Estou aqui com o ferro de passar. Então vou deixar esquentando aqui, ó. No meio. Opa. Isso. Deixar aqui, ó. Cuidado. Aí essa folha aqui nós vamos colocar em cima do pinguinzinho. Vou tentar tirar um pouquinho essa dobra. Aqui. Meu ferro, ele tem uma luzinha aqui, ó. Quando apagar é porque tá bom. Aí. Apagou, viu? Rapidinho. Cuidado com esse cabo aqui. Tá atrapalhando. Então em movimentos circulares, mais ou menos por 30 segundos. Eu tô com medo. Não vai estragar, hein, pinguim. Vai lá! Vai! Ai! Mas tá saindo peça. Caiu as peças. Ah! Foi Maria. E agora? Ah, meu Deus. Como é que eu vou arrumar isso? Pera aí. Vou tentar consertar. Ah! Ainda não tá grudado, ó. E ainda bem. Só um minuto. Consegui colocar as pecinhas de volta, mas eu ainda tô com medo. Algumas pecinhas colaram no papel e outras não. Conforme eu fui mexer no ferro, o papel, sei lá, grudou aqui, subiu e soltou as pecinhas que não tinham grudado no papel ainda. Então agora eu vou fazer, sei lá, com o papel um pouquinho mais firme. Fazer mais devagar. Talvez eu tenha mexido muito rápido. Vamos lá. De novo. Fazer um pouquinho assim, ó. Não vou fazer só circular, porque foi isso que fez dar errado, eu acho. Parece que tá derretendo as pecinhas. Agora dá pra fazer movimentos circulares. Mas tem que tomar cuidado. Ah, agora vai a fim. Pronto. Acho que assim tá bom. Tem que esperar esfriar. Enquanto o desenho da Peach está esfriando, vou fazer o meu. Dá pra ver bem o que a Peach falou, porque as pecinhas parece que não tem o mesmo tamanho. Então não encostam todas assim que você encosta o ferro, que é por isso que escapou dela. Vou tentar fazer bem devagarzinho, que nem ela falou. Olhando essas peças, a abertura ainda está normal. Aqui no meio já estão mais grudadinhas, fechadinhas, por causa do derretimento. É um pouquinho ruim de fazer. Eu não consigo girar. Não sei como é que a Peach conseguiu. Não consigo. Desse lado aqui eu acho que derreteu demais. Essa roda aqui ficou esquisida. Eu não sei se tá bom ou não, porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso, mas eu vou parar. Acho que já derreteu demais. Vamos trocar de novo. Vem pra cá, Peach! As pecinhas estão assim um pouquinho quentes ainda, mas acho que dá pra mexer aqui. Nossa! Derreteu as peças mesmo. Vixe! Olha que legal! Meu pinguim! Mas tem que ver se ele vai sair daqui, né? Ficou um pouco enrugado aqui, ó, essa parte. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Oh! Vixe! Esse lado tá meio feio. A gente vai ter que passar o ferro desse lado também. Com papel, é claro. A mesa ficou um pouco quente. Eu vou pegar um negocinho que é próprio pra passar o ferro de passar roupa. É. Isso. Agora sim, ó! Tinha que ter colocado isso daqui antes, né? Aqui não tem problema esquentar. Essa tábua aqui é própria para passar o ferro de passar roupa. Então vamos colocar aqui, ó, o nosso pinguim. E aí, põe o papel em cima. Vai, pinguim! Senão como é que você vai batalhar contra o Batman? Desse lado dá pra girar. Mas ele tá meio tortinho, coitado. Ah! Assim tá bom. O outro lado eu acho que é... Vai ficar mais bonito mesmo. Então assim, ó. Só pra ele ficar meio retinho. E tá bom. Senão ele vai grudar aqui na minha mesa, ó. 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 Ó, ó lá. Não tá grudando, mas é... Tá meio ameaçando. Então vamos parar. Assim tá bom. Eu acho que eu passei tanto ferro, esquentou tanto que ele desgrudou as fozinhas e ainda importou um pouco isso daqui. Deveria ter passado menos. Desse lado ficou assim e do outro lado está, né, mais ou menos, cheio de buraquinhos ainda. Pra girar desse lado aqui é mais fácil. Mostra e insere a esquerda. Mostra e insere a direita. Agora vamos à revelação final. Meu pinguizinho está aqui, ó, grudado. Desse lado ficou assim e ele ainda tá meio curvado, ó. Ó lá. Acho que dá pra ver, né? Coitado. O meu tá do mesmo jeito. Vamos lá. Tirar daqui. Eita. Esse lado não ficou bom mesmo. Acho que esse aqui é melhor. Esse é o lado mais bonito. E esse lado aqui, ó, é o lado que eu fiz depois, ó. Ficou meio tortinho aí. Tem umas partes brilhando aqui no canto. E olha só a diferença que ficou. Olha o tamanho da finura que ficou o pinguim. Eu achei que ficou bom esse lado aqui, ó. Essa é a parte que eu passei o ferro primeiro. Então ele ficou assim bem lisinho. Mas tá um pouco envergado. A outra parte eu não consegui passar tanto ferro porque já derreteu bastante. Então ficou esses buracos ainda. Não tem lado melhor. Mas ficou legal até, né? A experiência. Eu achei esse produto aqui bem legal. Eu sempre via na internet alguns desenhos, assim, do Mario, do Mega Man. E achava legal. Só que os kits pra comprar essas coisinhas eram meio caros. Então quando a gente achou na lojinha de Hyakuen, eu falei assim, poxa, é uma boa pra experimentar fazer, né? E foi bom mesmo porque, olha só, estraguei o desenho inteiro. Não ficou muito legal. Mas eu acho que dá pra fazer vários testes, experimentar bastante. E então comprar um kit mais caro, mais legal. Eu acho que faltou um pouco de habilidade aqui pra pessoa, né? Mas sobrou bastante pecinha, tem as duas forminhas. Apesar das forminhas terem ficado um pouquinho também envergadas, ó. Com meio tortinho, não sei se dá pra ver aí. Ainda acho que dá pra usar. Eu só achei que, assim, o produto é barato, né? Tudo bem, mas esse material aqui, ó, pra colocar os pininhos, poderia ser um pouco mais resistente ao calor. Assim ele não ficaria torto. E assim o meu pinguim também acho que não ficaria muito torto, olha. Tá meio torquinho ainda. Mas é bem baratinho e a gente vai fazer mais um pouquinho aí sobre a pecinha, né? Vai que a gente consegue. Pela diversão que esse produtinho me deu e pela possibilidade de fazer desenhos interessantes com a criatividade voando, pra mim esse produto está aprovado. Pela experiência, porque eu sempre tive curiosidade de saber como é que fazer esses negocinhos aqui, e pra mim também está aprovado, porque esse kit aqui é bem baratinho. APROVADO! E você, já conhecia esse produtinho? Se você já conhecia, você já teve a oportunidade de fazer um com suas próprias mãos? Se você gostou deste vídeo, clique em gostei. Adicione este vídeo aos seus favoritos e compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, nós temos vídeos toda terça, sexta e aos domingos também. Como será que isso funciona? Então inscreva-se e não perca mais nenhum dos nossos vídeos. Mata, né? Bye, bye! Não esquece de participar da votação aqui, ó. Clicando na letrinha I. Mesmo com as forminhas um pouco deformadas, a gente conseguiu fazer um coraçãozinho. E olha só, ficou melhor, né? Hehehehe. Essa aqui da hora é da Prit. O que que eu falo agora? Nós vamos usar o desenho que vem aqui na tra... Hummm... Com pouco rio... Pela experiência, porque eu sempre tive... RÁ APROVADO! RÁ APROVADO? Falei errado? Pode? Vai. Desculpa. Por que vocêlan, vocês vemos um vídeo mesmo. Tchau, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.